Vou fazer hoje um vídeo de comprinhas, meninas. Ontem nós fomos ao Thrift Story, que eu adoro, porque sempre encontro alguma coisa especial por lá, e fiz algumas comprinhas e quero compartilhar com vocês. Aliás, não são comprinhas só do Thrift, são também do Dola, ok? Então, não sai daí, vem ver comigo. A primeira comprinha, meninas, que encontrei lá no Thrift, foi esta botinha do Natal, para pendurar junto com as outras que eu tenho, mas achei tão linda, meninas, tão bem trabalhadas, trabalhadas, que eu não resisti. Olha que lindeza! Muito bem feitinha, muito bonitinha, por R$ 1,50. E com detalhe, todas as coisas natalinas estavam com 50% de desconto. Então, paguei R$ 0,75 pela botinha, ok? Encontrei lá também, meninas, que me apaixonei. Uma... eu vou chamar um... uma bandeja de bolo, de torta, uma bandeja que eu me encantei por ela, agarrei logo, porque achei incrível. Olha a... pesada, meninas, pesada! Olha o trabalho desta peça, que coisa mais linda! linda, 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 meninas. O desenho dela, alto relevo, é aqui na parte de trás, linda, e aqui na frente é lisa. Mais uma coisa, e olha quanto eu paguei nesta bandeja. R$ 4,00, meninas. Linda, 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 me encantei com esta bandeja. Não resisti. Depois fui no dólar, meninas, e comprei este tapetinho também, do Natal. Olha que coisinha mais linda! E comprei mais para colocar em cima do meu fogão, meninas, agora na época natalina. Achei lindo, 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 lindo o motivo, e não resisti. Paguei R$ 3,00. Que preço, ó, R$ 3,00. Achei muito bonitinho o detalhe, e não resisti. Comprei lá também, meninas. Uma coisinha que Maria Cristina ficou pensando quando for ao Brasil, quando chegar ao aeroporto, vou ver já a minha netinha com quase um ano de idade. Aliás, quando eu fui lá, ela já fez um ano, e Maria Cristina viu esta fofura lá no dólar, meninas. Olha que coisa mais linda! Olha que cara linda! Com estas orelhinhas penduradas, olha só! Não resisti, meninas, e comprei para a Caroline. E paguei R$ 3,00. Que ele eu posso, vai na bolsa de vovó Cristina, e quando ela chegar lá, vai entregar a Caroline. E, meninas, já ia esquecendo, porque está aqui no chão, lá no Trifth Story também. Logo quando eu cheguei, encontrei um Papai Noel, meninas, de louça. Eu já tinha comprado um lá anteriormente, e já fiz vídeo, vocês já viram. E encontrei lá outro lindo, lindo, lindo. E, como eu disse a vocês, as coisas do Natal estão 50% de biscoito. Ainda nem soltei aqui. E encontrei mais este Papai Noel. Ou para enfeitar, ou um porta-biscoito. Lindo, lindo, lindo. Vai ficar lá junto do outro Papai Noel. Olha que coisa linda! Ainda ainda está aqui com a fita, agarrando aqui a cabeça dele. E eu vou tirar aqui, para vocês verem. Olha que coisa! Que lindo! E olha quanto Maria Cristina estava marcado 6 dólares, 50% de desconto. Paguei 3 dólares por esta lindeza. Colocar lá junto do outro. Depois, fomos ao Super Store fazer algumas comprinhas, meninas. E lá encontrei uma promoção de tapete. Na minha cozinha, eu trabalho sempre em cima de um tapete. E sempre eu estou trocando, porque o tempo todo ali em cima ele vai ficando feio. E encontramos este aqui com listas, olha, que bonitinho. Marrom, preto e bege. Por 7, 7... Menos de 8 dólares. 7,70. Uma coisa assim. E compramos. A minha Cristina vai colocar na cozinha. Ok, meninas. Estas foram as minhas comprinhas do Trifte, do Dola e do Super. Espero que vocês tenham gostado de ver as comprinhas de Maria Cristina. Aproveite também para desejar a todos vocês, todas as seguidoras, seguidores, todas as pessoas que acompanham o meu canal, que clicam no gostei, que dão joinha, que se inscrevem no meu canal. Um Natal iluminado e abençoado por Deus. Que em 2017 nós possamos estar juntos para a minha alegria. Ok? Um beijo grande, feliz Natal em 2017, cheio de saúde, de paz, de realizações. E até o próximo vídeo. Sintam-se beijadas e abraçadas, meninas. Bye, bye. E aí E aí Obrigado.